Olá, uma ótima tarde, você que passa do centro da capital, tem um pouquinho de paz. Lonely, love, I want to know what love is, I want you to show me, I want to feel what love is. Só um minuto de vida te atento, tá? Oi, amor da minha vida. Você tá de brincadeira, né, Clayton? Nossa, mas por que tão braba? Estou trabalhando, o que você quer? Ah, eu só queria saber como é que você tá, eu tava pensando em assistir um filme mais tarde, o que é que tu acha? Eu não acredito que você me ligou pra isso, no meu horário de trabalho. Sai fora, eu não quero estar de casal não, Clayton. Peraí, cara... Olha, eu tenho que voltar pro trabalho agora, tá? Tchau. Tchau, 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 tchau. Opa, Beatriz do 15 em 1. Beleza, liberado. Opa, boa tarde. 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 E aí, Clitinho? Fala, mano. Boy, tu não sabe o que aconteceu hoje. Lá vem. Qual foi? Eu tô apaixonado. De novo isso, cara? Não, mas dessa vez é verdade. Te juro, a boy mais bonita que eu já vi na vida. E como é que foi isso, menino? Foi assim, eu fui fazer entrega hoje. Quando ela abriu a porta, meu Deus. Amou à primeira vista. Cara, eu fico preocupado contigo, cara. É sério. Porque essas coisas acontecem naturalmente, Clitinho. Não é assim, não, cara. E tu... Que é isso, mano? Não, pô, mas agora é diferente. Olha aí o que ela falou de mim. Melhor entregador. A comida chegou quentinha aqui em casa. Olha, falando sério mesmo. Falando sério. Eu fico preocupado demais contigo. Porque desde a vez dela lá, mano, que tu... Não, não. Já sei. Já sei o que você vai dizer. Melhor eu ir embora, tá bom? Clitinho. Clitinho. Foi não, amigo? É... É... Ô, Bia, eu acho que é pra você. Te conheci em algum lugar? Não, é... É que eu toquei em lugar errado. Desculpa, tá? Boa tarde. Droga? Moço? Tá tudo bem? Acho que você deixou cair isso aqui. E aí... Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri